Quem sabe? Não vai pegar, não vai pegar a trilha não Quem? Não vai pela trilha Que trilha, pô? Lá na frente Não, o que que vai comendo? Vamos andar aí Eu vou atrás, eu não vou na... Como é que eu sou fraco? Como é que é? Os fracos vão atrás Bora, pedreiro É, os caras... Tem outra aqui na direita também, ó Os caras são fracos, não dá pra ir com os caras não Os caras estão aqui Bora Tem uma aqui também, ó Vai nessa, logo? Então, bora Vai que de pedreiro E aí Vai que de pedreiro Um... Um... A CIDADE NO BRASIL 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 Mas essa aqui é a trilha normal mesmo? É, é a mais fácil Olha o espinhão aí Boa Aqui ó É Não vai morrer Vai, a gente vai morrer Ó a trilha de pressão foi agora Daquela abermontada Desses outros Só que eles limpam essa trilha todinha Tem até um sacão aí na frente perdido Então vocês não param rápido Não, nós não estamos aqui Olha aí doido Só tem que espirar, todo mato cresce Olha aqui o galhão Tá doido, o cara não quer andar rápido Tá doido Tá doido Tu viu ele ali? Eu vi, só deixando de desviar Eu tô vendo raparando aqui, morreu já tinha os caciatinhos aqui, eu tô indo atrás Aí que o cara tá limpando a filha com o tempo Tá bastante, já vem aqui com o ponto É E aí E aí E aí E aí Caramba Isso aqui ainda tá aqui E esse negócio aqui ainda tá aqui, Divaldo Tá doido, arrebentou o mato com isso, ó Ainda tem aqui meu chifrinho aqui Segura, segura Tem uma bosta ali, ó Por aqui, ó Vai por aqui e vem por aí Colocou por aí Só que daí a gente vem por aí Um pouco por aqui e vem por aí É Então Já passou cima da merda Mas é assim, ó Vamos ver só A gente perdeu o facão Aí vem por aqui pra gente ver se a gente achava o facão Entendeu? Aqui vai dar lá de novo no batalhão É, vai dar no mesmo lugar Aqui vai dar na quadra lá Isso, aí aqui vai dar lá em novo Aí a gente sai pelo asfalto e entra lá no pé da ponte, é isso? Isso Até amanhã É doido, compadre